Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que aí com vocês também esteja tudo bem, na santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje eu estou assim, simplesmente radiante, porque hoje finaliza aqui a colocação do forro. E é claro que eu vou mostrar tudo pra vocês. Aí depois, gente, é só devolver as coisas pro lugar. E claro que vamos levar um tempinho pra conseguir organizar tudo, né? Mas aí temos aí uma semana inteirinha pra organizar tudo e deixar tudo plim. Vamos lá pro vídeo, então? E aí 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 Agora já é que é a parte do detalhe. Eles estão colocando lá para fazer o detalhezinho. Aqueles rasgos, sabe? Para colocar a iluminação. Então, olha que legal. E aí vem aqui, né? Até ali, vai para lá e fecha lá no cortineiro. É muito interessante, né? O trabalho deles é uma arte. O trabalho deles é uma arte. O trabalho deles é uma arte. Aqui, gente, está quase pronto. Eles estão fazendo aqui já os últimos retoques. Ai, tá lindo demais! Então esse aqui foi o detalhe, é um quadradinho aqui em cima da sala, né? Agora eles vão começar só a fazer aqui a limpeza e tampar aquele buraquinho ali do cantinho. E aí já tá pronto, gente. Agora é só limpar e organizar tudo! Música 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 Então, gente, por hoje vai ser só isso. Nós devolvemos, lavamos o chão, né? Devolvemos a mesa no lugar, a mesinha lá do computador também no lugar, sofá e lá a mesinha da sala também no lugar. Hoje não vamos fazer mais nada, agora vamos tomar banho e amanhã a gente volta aqui. Olha a cor desse sofá, eu preciso dar um jeito nesse sofá. O que eu vou fazer pra conseguir limpar ele, hein? Tá branquinho de gesso. Tá branquinho de gesso. Aí amanhã a gente volta aqui. Tá tarde já e o Leonor tem que trabalhar amanhã. Voltou a trabalhar, já foi liberado pra voltar a trabalhar. E então, amanhã a gente deixa essa sala em ordem. Novo dia por aqui. Marido já foi trabalhar. Lavei aqui uma loucinha pra dar uma desocupada, porque essas duas bacias aqui, ó, tem que ser lavada pra eu colocar lá no armário. Tá cheio de pó e vidro tá cheio de pó. Ah, o sofá também eu tenho que dar um jeito nele. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá. E vamos lá trabalhar, né? Porque o dia hoje vai render, gente. Tenho muita coisa pra fazer e tenho certeza que não vou conseguir fazer tudo. Vai sobrar muita coisa pra eu fazer amanhã, depois da manhã. Porque é assim, como se eu tivesse mudado pra uma casa nova. Tá tudo fora do lugar. O lugar que tá mais organizado é o quarto das crianças. Mas o restante tá tudo fora do lugar. Vamos organizar tudo e deixar essa casa com cara nova. Porque, gente, parece que eu estou em uma outra casa de tão bonito que tá por aqui. Por aqui na cozinha tá tudo bagunçado, tudo cheio de pó. Lavei a loucinha aqui do café da manhã. A Sarah Jordana já guardou pra mim pra poder lavar aquelas duas bacias de louça ali. Deixar secando, né? Escorrendo. Aqui tem borrifadores, paninho de limpeza. Então, amanheceu aqui do mesmo jeito, né? Que a gente foi dormir ontem. O sofá tá muito sujo. Eu tenho que dar um jeito nesse sofá. Não sei o que eu vou fazer, gente. Porque ele tá cheinho de pó de gesso. Não sei como que eu vou conseguir limpá-lo. Oi, crianças. Oi, gente. Oi, gente. E aí, tudo bem? Tudo. Dormiram bem? Sim. Estão aqui assistindo TV. Enquanto eu vou dar esse jeito na casa. Tá tudo cheio de pó, gente. E aí, tchau. E aí, tchau. Gente, já preparei aqui minha misturinha. Agora eu vou passar no sofá, né? Porque ele vai secando enquanto eu vou lá preparar o almoço, lavar as outras louças. Que ele já fica sequinho. Tá muito sujo. Tirei o pó. Agora vamos lá de misturinha. Aqui, gente, já limpei o sofá. Ainda tá molhado. Agora eu vou deixar ele aqui secando, né? E vou esticar também. Já limpei. Gente, olha a cor do pano. Tá dando pra vocês ver a cor do pano que eu limpei. Olha a sujeira. Muito sujo, olha. Pois é. Mais limpei. Agora tá secando. Vou deixar secar aí. O de cá também. Tá todo molhado ainda. E vou lá cuidar da cozinha. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Gente, finalizei agora Olha a hora Ai, mas ficou muito lindo Eu estou apaixonado E aí E aí Ainda está secando, né? Ai, mas eu estou apaixonada, né? Demais, 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 demais Olha só, olha só E aí, mas eu amei, mas eu amei, eu amei, né? Eu estou radiante, gente. Estou apaixonada na minha casa. Está linda, maravilhosa. É um sonho realizado, sabe? É um presente de Deus. Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu espero que vocês também estejam muito felizes aí comigo. E em também acompanhar aqui esses dias com a gente na colocação do forro. Gente, muito obrigada vocês pela companhia. Fiquem com Deus. Tchau e até o próximo vídeo.